Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Your Turn to Die No episódio passado, a Nau fugiu com a cabeça do Mishima pra algum lugar aqui dessa casa E nós fomos deparados com essas portas Que levam pra algum lugar misterioso, a gente não sabe pra onde a porta do Mir e do SP Wow, what the f... Hã? Ok... Eu tô assustado que eu não fui preso nessa sala Hã? Um espelho embaçado que reflete vagamente Pra refletir na minha mesa de imagem em ambos os espelhos precisaria de uma gêmea ou uma boneca em tamanho real que se parece comigo Olha, eu não duvidaria que isso acontecesse aqui nesse jogo Hã? Flores estão dispostas no vaso, pegar uma Uma escultura de gelo e aqui uma poça no canto da sala Cara, isso parece a mesma sala só que alterada, sabe? As mesmas coisas que tinham aqui foram alteradas Será que eu consigo recriar as coisas dessa sala? Eu não quero ficar aqui, pra ser sincero Eu queria ir embora, mas eu sinto que esse lugar é importante Eu não alcanço Tem um buraco pra encer... Cara... Parece que é a mesma sala só que deixada... As... De... Depois de um tempo E tem sangue num quadro Pera... Ai meu Deus Eu vou... Virar o quadro Não aconteceu nada Eu vou pegar o quadro Ok... Eu tô com medo Eu posso pegar esse daqui também? Ok... Tudo sob o controle Eu tô achando que alguma coisa ia pular na minha cara a qualquer momento, velho Ah... Moveu o peso para o outro lado? Oh! Alguma coisa aconteceu Mas antes, deixa eu ver se eu... Esse daqui também faltou interagir Legal... Ok... Que que eu faço? Eu posso lutar Uh... Eu não tô preso O que aconteceu? Ah... Deixa eu ver nas outras salas que eu já fui Ou na de... Na de Rondônia Acho que nada... Talvez na São Paulo amarela... Olha... São Paulo vinho... Eu não sei... Eu tô do autônico hoje... Ah... Tem... Aqui... Uh... Ok... Tem uma coisa aqui... Uma rolha de banho... Huh... Ele não é um pinguim... Eu tô com medo desse cara... Não tem nada que eu posso fazer aqui... Era literalmente só pegar isso... Tá... E quanto é o São Paulo amarelo? O que que tem nessa sala? Ah... É a mesma sala... Só que... Azul... Tem um pinguim... Ele também não é um pinguim... Esse pato tá cheio de água morna... Coloquei na garrafa... Ok... Eu posso mergulhar? Eu preciso resistir... Pelo menos por enquanto... Tá... Então vamos embora daqui... Huh... Será que eu tenho que... Descer... Então... Não parece que tem mais nada pra fazer aqui... Eu já vi tudo... Ainda falta a gente encontrar a nau... A gente não encontrou a nau em lugar nenhum... Então ela só pode... Não está... Uuuh... As luzes apagaram... As luzes apagaram... Que estranho... Estranho... Isso é assustador... What the fuck... Ai meu Deus... Ok... Calma... Meu Deus... Eu vou tomar um... Puta de susto... Tem ninguém no bar... Não... Ok... Eu... Eu já tô me preparando... Eu já tô me preparando pro pior... Talvez no refeitório... Que é o lugar que tem a sala mais bizarra de todas... Ah... É... A traseira do refeitório... Nada... Estou chegando na... Sala rosa... Ai... Eu tô comendo... Vou tomar o sujo a qualquer momento... Não... Talvez na sala escondida... Eu quero checar todos os cantos desse lugar... Meu Deus... Quem é? Ah não... Ah... Ah... Soul? Soul está deitado de bruxos na escuridão... Ah não... Cara... Uh... Jean? Você tá com a gente ainda? Tá tudo bem... Ele está respirando... Ei... Aguenta firme aí... O corpo do Soul está flácido... Sarah... Verifica os arredores pra mim... T... Tá bom... Jean... Pode olhar fora da sala... Ai... Meu Deus... Ok... É difícil chegar no escuro... Mas tem... Estantes com livros... Ah... Cara... Não dá pra checar muita coisa... Não é? Tem sinais de ter sido atingido pela cabeça... Ah... Eu não sei o que eu posso checar aqui... Não tem muita coisa que a gente poderia fazer no escuro... Será que tem que acertar algum lugar no escuro? Eu não posso sair também... Talvez alguma coisa aqui na mesa... Não tem nada na mesa... Ah... O notebook sumiu... Tá... Isso eu reparei já há muito tempo... Não que... Não tinha que... Enquanto eu olhava debaixo da mesa... Eu vi um brilho verde na parte de trás... Ah... Não... Ai... Caramba... Para quem pegar isso... Essa carta te pertence... Fique... Sempre com ela... Uma chave para sair... Não deixe ninguém saber sobre essa carta... Se eu fizer... Você morrerá... Ai... Meu Deus... Ok, Giudinho... Não estou olhando... Ah... Ah... Eu não sei... Isso é arriscado demais... Eu não... Eu não sei... Eu... Eu não quero... Eu não vou tocar na carta... Eu... Não vi carta alguma... Eu não olhei para nada... Está... Tudo bem... É... Saí debaixo da mesa... E levantei a cabeça... Ah... 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 Sarah... S... Sol... V... Você acordou? Ele viu aquilo... Ah... Eu acho que não... Eu não sei... Eu desmaiei... Alguém te bateu na parte de trás da cabeça... Não... Parece ter sangrado... Mas... Ó... Doeu... Ai... Que cruel... Quem faria isso? Ah... Me pegaram... O notebook sumiu... Deve ter sido roubado... Ah... Você viu o que tinha nele? Eu não descobri nada... Nem a senha nenhuma que tinha nele... Oh... Oh... Deve ser conveniente para alguém... Então aproveitar a confusão para roubar ele... Alguém no primeiro andar... Quem poderia ser... A Nau é a mais suspeita... Mas... É melhor a gente se reunir... Bom ponto... Não queremos que nossos sentimentos e ações ferrem tudo... E... Vamos nos reunir... Vai... Assim teremos tempo para decidir as coisas... Tem alguém ruim entre nós... Não... Eu não sei o que está acontecendo... Ei... Senhorita Sarah... Você estava olhando alguma coisa agora a pouco... Ai... Meu Deus... Ah... Não... Nega... Eu não... Eu não olhei para nada... Tá tudo bem... Eu juro... Não olha para mim assim... Entendo... Ele nem desconfia galera... Ok... Vamos embora... Meu Deus... Cara... O que está acontecendo... Ai... Tem um... Tem definitivamente... Ai... Meu Deus... Tem definitivamente um traidor entre nós e... Eu não faço a mínima ideia de que... Ai... Meu Deus... É o Kai... Quer dizer... Não... O Kai está aqui... Oh... O Senhor está saindo e companhia... Kai... Sim... Sou o Kai... Como descobriu... Será pelo meu olhar... Ou pelo meu cabelo... Ou pelo meu avental laranja... Algum problema? Estávamos pensando em reunir todo mundo... Parando para pensar... O... O Joe falou para nos juntarmos no bar... Hum... Interessante... As luzes voltaram então... Finalmente posso me mover novamente... Vamos juntos... Ok... A gente capturou o Kai... Ele entrou no nosso bolso... Ah... Então é para a gente ir para o bar... Para ver o Joe... Joe... Você está por aí... Ah... Aí está você... Sarah... Joe... Você encontrou a nau... Ela não estava no segundo andar... Vocês não disseram que ela sumiu? Ah... É o que parece... Ah... Não... Olhando ao redor da sala... Eu vi que todos os membros da nau... Estavam reunidos... Ah... Cara... O que está acontecendo? Espera... Repeti o que você falou Kai... Bom... Agora tudo está mais calmo... Ahm... Quem é essa pessoa amarrada ali? Um grupo tão chato... Vocês e a sinal... São todos... Certo? Ah... É ele... Ele acordou... Hein... Você acordou... Desatem essas cordas... Se não quiserem ser esmagados... Esse cara viu... É muito barulhento ele... Que problemático... Vou te falar... Eu não aguento mais gente assim... Ha... São galinhas... Gal... Galinhas... Ah... Acho que ele quis dizer medrosas... Ah... Talvez... Eu tenha trazido alguém perigoso... Vamos falar com ele... Ah... Tem um segundo... Ah... Você... Ah... 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 É? Por... Por que ela está livre? Rápido! Depressa! Alguém a capture! Ah... Quem é que está falando? Quem é que está falando, Moro? Ah... Eu sei... Eu sei... Essa garota é o problema... Se acalma... Nós... Podemos começar desde o começo... E... Pode abaixar esse tom, por favor... Oh... É claro... Olhem para mim... Ficando tão desconcertado... Esse cara está zombando com a gente... Escuta aqui... Não temos tempo para perder com você, sabe? Mas... Eu vou deixar que questionem você um pouco... Vamos decidir se deveria ou não ser desamarrado depois... Como é? Não tente se fazer superior, seu loiro patife! Oh... Que medo... Pode questionar ele, Sarah... Hã? Eu tenho que fazer isso também? Você é um policial, cara... Você não sabe interrogar alguém... Pelo amor de Deus! E o cara está amarrado... Não tem problema... O seu policial... Não consegue parar de tremer... Pfff... What? Eu não consigo associar o queijo... Com uma figura... Não... Alfa... De um policial, velho... What the fuck? Fale comigo quando estiver pronta... Bom... Você meio que não me dá escolha de novo, não é? Eu acho que eu estou pronta... Okidoki... Então vamos começar... Oh... Ok... É um minigame... Para que fique claro... Eu e você somos iguais... Não pense que eu vou te ouvir obedientemente... Ah, é? Hum... É o que veremos... Homem amarrado... Eu preciso de força... Vamos... A nossa fria e logicamente... Se recusar a falar... Eu não tenho obrigação de te desamarrar... Hum, hum, hum... Espere... Elas estão realmente me irritando... Essas cordas... Entendo... Tudo bem... Eu vou te falar um pouco... Parece que ele vai falar agora... Tá bom... Então... Vamos perguntar... O que eu deveria perguntar... Qual é o seu nome ou o que você faz? Eu não lembro pro nome dele... O que que ele faz? Por favor... Diga-me a sua ocupação... Ah... Bom... São assalariados... Vestido assim... Tá mais pra um prisioneiro... Fala sério... Ah... Você tem... Você tem... Bolas de prisão... Sabe com vocês? Eu esqueci o nome disso... Guilhões, eu acho... Sua tola... Uniformes japoneses não usam esse padrão... Os pijamas são destrados verticalmente... Ué... Mas isso é horizontal... Ah... Você parece saber muito sobre esse assunto... Ah... Droga... Ah... Você é uma armadilha... Ué... Como assim? Essa pessoa parece bem cansativa... Como assim, Kai? Ué... Até o Kai acha isso... É verdade que eu fiquei um tempo preso... Depois de ter pego várias coisas emprestadas nas pessoas... Ah... Você tá falando que você roubou? Praticamente... Dito isso... Eu estava passando o meu tempo... Diligentemente... Como um prisioneiro exemplar... Ué... Você não é exemplar se você é um prisioneiro... E ainda assim... De repente eu fui trazido pra esse lugar... Tem mesmo uma pessoa assim... É uma vítima... Ah... Um pouco estranho... Mas tudo bem... Deve ser um plot twist do jogo... Não necessariamente plot twist... Mas enfim... Vamos falar... Ah... Falar calmamente talvez... Ei... Eu não disse que eu não ia falar... Ah... Tá bom, tá bom... Vamos ameaçar então... Eu sei que você quer trabalhar... Tá tudo bem... Eu não disse que eu não ia falar... Ah... Ok... Ele tá bravo... O que que eu faço? Ah... Eu não sei... Preciso acalmá-lo de alguma forma... Vou testar outra opção... O que que quer dizer com isso? Sarah... Ai... Meu Deus do céu... Eu não sei então... A minha sala... Ah... Conferir calculadamente... Ele ficou bravo... Meu Deus... Posso ficar... Ah... Perguntar o que ele tem a dizer... Talvez... Ele quer falar alguma coisa... Não... Eu tô tentando ter as opções possíveis... Eu nem sei se eu já tentei essas opções... Falar calmamente de novo... Não... Ele não quer... Ele não quer definitivamente... Vamos perguntar então de novo... Qual o nome dele? Talvez... Por favor... Diga o seu nome... É adequado que você diga o seu nome primeiro... É Sarah Chidoni... Chidoni... Meu nome é horrível... Apenas Sarah pode... Pode servir... Pode me chamar de Sarah... Eu sou o Gyo... 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 Biii... Amara... Me chama de Gyo... 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 Que nome é merda... He... E o seu não é Ocubetaro hambúrguer É Kitaro Burger Burger Mas eu gosto de hambúrguer Jombi, hã? Eu sei o nome dele e a ocupação agora Você tá perguntando outras coisas Hum O que eu posso perguntar? Se você conhece os sequestradores ou Por que você tá se escondendo? Eu acho que isso é mais interessante Por que você tá falando assim? Qual estupro eu acho que eu sou? É, eu acho que eu vou ter que interrogar ele de novo Ameaçando, talvez É assim que você quer trabalhar, não é, Gombi? Vou ameaçá-lo friamente Quer que as suas quadras serem desamarradas? Então é melhor dizer o que eu quero Me responda Temo que não Que tipo de atitude é essa? Preciso enfraquecer um pouco mais Então, vamos estar do outro jeito Calma lá, na real Pacificamente, talvez isso amoleça o coração dele Eu não sei O que é o que ele quer nos falar? Ah, desate essas cordas logo Cara de cruz credo Você me chamou de cara de cruz credo? Lágrimas de crocogido, hã? Não vão funcionar comigo Smith Eu fui longe demais Ah não, ah Ela é uma pobre garota que está chorando Então vai falar comigo agora? Eu sabia que eram lágrimas falsas Não, eu não vou Faxar, não qual é o seu problema? Eu tinha tudo pra poder acertar isso Parece que eu preciso fazer mais alguma coisa Ah Talvez falar de forma pacífica então Calmamente com ele Sempre estou calmo Eu não sou seu inimigo Podemos discutir, por favor Hum É verdade que tudo isso O que faz Só nos deixa mais bravos Mas Eu não ligo pra esses métodos Só mais um empurrãozinho Ok Pacificamente de novo Dessa vez falar calmamente Eu já te falei Esse método não vai funcionar Ele ficou mais dócil Talvez agora Se eu Mais uma vez Só mais um empurrãozinho Não É a mesma coisa que ele vai falar Então vamos tentar perguntar Por que você estava se escondendo? Por que colocaram as coisas assim? Ai meu Deus do céu Ok Quer saber? Vamos tentar outra vez Perguntar o que ele tem a dizer Desastre essas cordas logo, garota Mas não foi um insulto Vamos ameaçar então Friar logicamente Eu vou tirar essas cordas Se você Não Se você falar Se coloque no meu lugar Se coloque no meu lugar Por favor Entendo Acho que eu posso falar um pouco mais Oh Parece que funcionou Eu sou feliz que Você está a vontade de falar E aí? Tá bom Então agora sim Essa é a nossa chance De perguntar pra ele Acho que eu vou perguntar Sobre os sequestradores Na verdade Pra ver se muda alguma coisa Eu não sei de nada Antes de ser trazido pra cá Blá 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 Mas quando eu entrei na sala de visitas Ninguém veio Quando eu comecei a achar estranho Meus sentimentos já estavam sumidos Parando pra pensar Isso é surpreendente Como assim isso é surpreendente? A organização por trás disso Pode libertar um prisioneiro? Oh é verdade Ele Ah Se o gambi estiver falando a verdade É claro né É Ele pode não ser o prisioneiro Ele pode estar só usando um pijão Ah O que eu deveria perguntar? Sobre... É Eu não sei Caramba Eu vou... Calma Ainda falta perguntar sobre Por que ele tá se escondendo Não é verdade Tô boiando aqui Quando eu acordei Eu pensei comigo mesmo Ih Ela ferrou Uá Mano Ele não falou isso No original Não é possível Um alto falante disse Sobre um julgamento Mas foi tudo uma tolice Eu já tinha corrido dali Eu troquei a porta vermelha E esperei por um tempo Cara A questão é Você era aquela figura Que tava entrando Na sala vermelha Naquele dia Então ele ficou com medo E se escondeu Porém Algumas vezes Eu escutei sons Demasiado terríveis Para esse mundo O jeito como ele fala Meu Deus do céu Como eles eram? Não tente fingir Sua inocência Garota Ué Coloque a mão Sobre o seu peito E pense Gomi tem algum equívoco Sobre mim Ele acha alguma coisa de mim Meu Deus do céu Essas palavras O que mais me interessa Até agora São Esses sons Que ele disse Se eu puder confirmar Que eles são Eu poderia saber Um motivo Das suas mesas Ah Preciso acalmá-lo um pouco Sarasidoni Enquanto você já colocou Suas mãos What? Do que você está falando Cara? Eu sei sobre seus crimes Não adianta fingir Inocência Não Eu não teria certeza disso Eu não fiz nada Não que eu saiba Pode ficar calmo Seu gambi Hum Cansei dessa aproximação Parece que ele não vai falar Preciso forçar ele tão Agressivamente Não estamos chegando A lugar algum Se você não me respondeu Logo Eu faria algo terrível com você Algo terrível? Você sequer Ter coragem Ah Não Mas eu posso insultar O seu penteado Ele é muito feio Hum Mas é bem maneiro Eu tenho que admitir Ah Saro Foco Sons Que você escutou Exatamente Essa falsa ignorância Como ela me irrita Ah Ele não vai falar Tá legal Vou falar mais calmamente Com ele então Pode ficar calmo Ser gambi Ai meu deus Ele não quer falar desse jeito Tá legal Então Vamos falar Perguntar o que ele tem a dizer Ele Parece ficar agitado Tá legal Então a gente tem que Que me assar Ele Freak Alculiça Você falou algumas coisas Mas se não me disseram algo importante Não tem como eu te desamarrar Eu tenho certeza que eu respondi Algumas das suas perguntas Garota Qual é? Então Eu vou contar um pouquinho Das suas Eu vou cortar um pouquinho Das suas cordas Só um pouco Não vai adiantar de nada Seria mais fácil Se eu cortasse todas Mas enfim Eu provavelmente não vou me arrepender disso Talvez sem mais Eduquei isso Vale Se elas não estiverem Totalmente desamarradas Exatamente Era o que eu estava dizendo Ele está começando a se mostrar A sinais que vai falar Ok Então Vamos forçar a última vez Agressivo e emocionalmente Não estamos chegando a lugar nenhum Se você não responder logo Eu não vou fazer nada Eu vou fazer algo terrível Quer dizer Você tem coragem Talvez não seja Ultimamente mais Droga Pacificamente então Tem alguma combinação De coisas que eu tenho que falar O que? Eu acho que você Errou Gobi Olha só tola Essa perfeição Errada Exato É porque você é tão perfeito Que é fácil de assumir Que não é fácil de assumir Que mentira descarada Não me menospreze Eu sou perfeito Um ser perfeito Esse galo não adianta Acho que falta um pouco mais O que foi, cara? Qual é desse personagem? Eu não estou entendendo nada Talvez Já esteja na hora De perguntar pra ele Isso me machucou Para de me socar O que eu fiz? What? Eu fiz alguma coisa? Estamos na mesma situação Eu quero nos ajudar Eu só estou Obviamente eu não vou ajudar Numa garota de perigo Como você Mas Você está bem pior Do que eu aqui agora Ai meu Deus Ok Eu não aguento mais Essa música também Se eu falar alguma coisa Mas se eu não me disser Nada importante Eu não posso desamarrar Que pena Ele com certeza Curte rodinar What? What? O que que está acontecendo? Você quer nos falar alguma coisa? Pode ficar tão agitado Ahn Falar calmamente Pode ficar calmo Se é o Gambi Eu estou calmo É Eu estou calmo Agressivamente E de forma lógica Se eu falar alguma coisa Blá 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 Ahn Por favor cara Só abre o jogo logo Não aguento mais Ele custa rodinar Tá Então E se eu Sei lá Perguntar pra ele Oh Eu apertei nele sem querer Por isso ele está dizendo Que eu bati nele Nossa Eu posso Eu posso esmurrar ele Mas eu não vou fazer isso Ai meu Deus Ok Os sonhos Essa falsa ignorância Me irrita Meu Deus cara Pelo amor de Deus Me fala Ai meu Deus Falar calmamente Eu estou calmo Hum Não Você não está calmo Ahn Falar logicamente Por favor cara Só me responde Eu não aguento mais isso Ele está rodando de novo Meu Deus do céu Ahn Tá legal Uma última vez Eu vou ameaçar ele De forma agressiva E emocionalmente Nós estamos chegando A lugar em algum Se não me responder Eu não vou tirar daí É Eu vou fazer isso Fazer o que Não pode ser Você vai Atirar Calma Não precisa pensar Tá legal What O que ele está falando Eu vou te falar O que você quer saber Vai Fala Ótimo Acho que eu posso Finalmente perguntar Pra ele Yey O que eu deveria perguntar Cara Eu sou bem melhor Que você queijo Fala sério Olha que interrogatório Sem falhas O que você escutou Exatamente O som de um tiroteio Oi Olha bolas Meus ouvidos escutaram Nove tiros Pelo menos nove pessoas Morreram Nove? Ahn Isso foi a roleta russa Ahn Faz sentido A gente estava na sala do lado Eu esperei que os tiros cessassem E abrir a porta Para verificar a situação Lá estava ela Assassina Empunhando uma arma Eu só estava atirando No dardo Cara E ela me perseguiu O que? Eu? Oi? Saurot Doni Era você Ahn Definitivamente Não era eu Atrás de você Então esse cara Estava com medo Se escondeu Hã? Entrou em pânico Por causa de tiros E aí viu a Sara com revolve E espumou pela boca E desmaiou Faz sentido Não fale um resumo Tão delicioso Cara Quanto mais escuto Mais tenho pena dele Eu não faço ideia Velho Mas eu não consigo imaginar Que ele seja um vilão Não É Ele é meio Meio esquisito Enfim Você vai nos ajudar Estamos na mesma situação aqui Você quer ou não quer nos ajudar? Você escutou o que eu disse Quem ajudaria alguém com Eu contei a história até agora Sobre o jogo e a roleta russa Como que é? Tudo isso Foi um mal entendido Causado pela minha Perspicácia Superior É Foi Pelo seu grande ego Ah Sim É Isso mesmo Não aguento mais essas personalidades Entendi Então vai Me desamarre Você vai nos ajudar Todos vocês são os tolos Quem ajudaria alguém Que nem conhece Depois de ouvir Sobre o jogo principal Alguém entre vocês Com certeza É um traidor E apenas os tolos De coração morrem Morrerão Ah oh Ele tava falando de você Que eu não Não sou apenas eu Que pensa desse jeito Não é? Oh What? Joe? O que você tá fazendo? Pera aqui O Joe removeu a escorta do Gobi Ah não Bad aiming O que isso significa Hã? Joe? What? Já cansei de suspeitar Dos meus aliados Ah Você é base então Não consigo imaginar isso Que há um traidor Entre nós Você foi o primeiro A imaginar isso Joe Literalmente Desistiu de pensar nisso Hã? O que você sabe Sobre eles? Hã? Ah Bom Senhor Eu posso não saber nada Mas É o que o meu coração diz Então O que mais eu posso fazer? Eu não sou esperto Então Eu vou acreditar Nesse sentimento Ah Ele é burro mesmo Você diz essas coisas Tão bregas Tipo O Sora dizendo My friends are my power Oh bom Como agradecimento Por me desatar Eu vou sair Sem brigar com vocês Então Você não pretende nos ajudar Não é? Eu me recuso Mas não vou interferir Então até mais Cara Vocês chamaram de brega Me deixou envergonhado Hã? Bom As suas falas São meio que assim Né? Pera Por que tá todo mundo sorrindo? A gente tá no jogo da morte Galera Qual o problema de vocês? Encontrar-se com o Joe Se sentindo envergonhado O clima parecia Estar bem mais animado Era como se Pudéssemos nos sentir Unidos novamente Mas eu não podia esquecer Que a pessoa que atacou o Sol Está entre nós É Tem isso também Então Devemos procurar Pela Nau Juntos Sim É isso Vamos dividir e procurar Sinto muito Ah Eu ainda não tô me sentindo muito bem Sabe? Será que eu posso descansar um pouco? Ah Droga Jim Gana Descansa aqui também Vai Tá bom Descansar o que? A Gana não fez nada O jogo inteiro Ah Eu não quero Miau O Jim Aburrou o Sol E se aproximou de mim Oh Irmão Zona Sarah Eu quero ir com você Uf Ah Bom Eu não ligo Vamos levar ele Meu cãozinho Particular Vamos procurar Nau Juntos então Obrigado Miau Quer dizer Meu gatinho particular Certo Vamos Sarah Legal Ah Se eu fosse uma garota maluca Andando com a cabeça de um professor morto Onde eu estaria? Bom Acho que o último lugar que falta olhar é A área de fumantes Não é? O salão de jogos e tal Vamos ver Salão de jogos Ela não cai nesse buraco Não é? Eu espero que não Pera Olha se o buraco leva Eu quero acreditar que Ela esteja segura Eu também quero acreditar que ela esteja segura Então Vamos ver a sala vermelha primeiro Tem nada aqui Eu não lembro ela ter ficado aberta Mas eu acho que não tem nada Então Vamos ver o que tem na sala azul Uou What the fuck? O que é isso? O que é isso? Sou eu não? É outra boneca? É como se estivesse olhando Para um espelho Meu Deus Que assustador Cara Você tem robos bem peculiares Inimigo É estranho O quão detalhada ela é Mano Esse cara é bom em fazer boneca No entanto Eu não consigo desviar o olhar Dessa complexidade É incrível Eu sei Eu sou bem bonita Não é? Mas Ahm Quando que isso foi feito? Você não conseguia fazer isso Sem uma observação Meio detalhada e longa E a boneca está sem o colar Se vocês repararem Ah Quem poderia Fazer algo assim? Oh Meu Deus Que susto o jogo O que que foi? Talvez seja o Kai Só porque ele Passou muito tempo Me observando No mundo real Bom Isso é uma possibilidade Mas E a Kana? A Kana também Ela tinha uma boneca Cage Eu Queria saber sua perspectiva Tem alguém que você suspeita? Talvez o Joe What? O Joe? Sério? Logo o Joe Ele é um cara engraçado Não é? Chega de falar sobre isso Quer levar essa boneca junto Ah Tá legal Pode ser Ela é pesada Igual a você Sarah Nunca diga isso Para uma mulher Ok Isso é assustador Mas Eu já superei Então vamos embora daqui Tá legal O que que eu faço Então cara? Pera Eu tenho uma boneca Eu não tenho? Talvez eu consiga usar Essa boneca Lá no segundo andar Naquela sala esquisita Pera Se eu tiver que deixar Aquela sala exatamente igual Como tava do outro lado Que é a minha teoria aqui Então vamos sair daqui Talvez seja isso Talvez eu consiga Usar A boneca Para pôr Bem na frente do espelho Foi o que ela disse Daquela vez Não foi? A Sarah disse que Para ter uma boneca Daquele jeito Ela precisaria Para ter um reflexo Daquele jeito Mas não Onde que você foi? Nao Nao Ei Bom grito Continua procurando Assim Nao Não no meu ouvido Sua anta Grita longe de mim Foi mal Foi mal Tá legal É Aquela sala Esquisita Que tinha Ah é Mirror Faz sentido agora São as salas simétricas Parece seu tipo De quebra-cabeça Sarah Pode ser Outra armadilha Assustadora Miau É melhor ter cuidado Viu Tá bom Ok Vamos lá Eu posso colocar Essa boneca Aqui em frente ao espelho Eu acho que vou colocar A boneca Em uma certa distância Para refletir Todo o corpo É Isso Meu Deus Isso dá muito medo Putz de grilo Eu não tava esperando por isso E agora eu posso Ficar em frente ao espelho Meu rosto Tá desgastado Ah Calma Vamos tentar Recriar exatamente As coisas Nessa sala Talvez Seja esse o puzzle Ah Começando por esse Peso aqui Tá Eu posso colocar ele aqui Talvez É uma rolha de banho Ah É aquilo que a gente pegou Para usar como peso Legal Tá Tá perfeitamente balanceado Agora Balançado Sei lá Eu tenho que deixar tudo igual Não é A flor Tá faltando uma flor Aqui desse lado Legal Ah Esse quadro Eu posso colocar ele aqui Tem espaço para pendurar Ele na parede Nice Tá Tá Calma Isso vai soar meio estranho Mas Eu acho que sei o que fazer aqui Tá Tá errado Tá errado Eu acho que se eu colocar o quadro Calma Tire esse daqui É Se eu puser esse outro quadro aqui Que tá apontado pra direita Ali do outro lado Eu tô com muito medo Eu acho que o boneco vai morrer Eu acho É o que faz sentido pra mim Pelo menos What the fuck Meu Deus Ele deu uma risada maligna Cara E o quadro Sombrou Eu matei o homem Ok Um fraco de spray Conteiro líquido Eu peguei o spray Tá Ah E esse troço aqui Pra botar a luz Ah Eu não sei Eu não sei O spray no cachorro Não Hum Pera Eu tenho essa garrafa aqui Talvez ela no cachorro Eu derramei água quente Isso Derreteu ele Beleza Tá Ah E a poça ficou idêntica também Por incrível que pareça Ah Agora a lâmpada Eu não alcanço Mas o cage alcança Você quer subir nos meus ombros Sim por favor Eu não tava falando sério Mas tudo bem Legal Peguei a lâmpada Muito obrigada cage Sim sim Tá bom E agora eu posso colocá-la aqui Né Tem um buraco pra inserir alguma coisa no teto Então Cavalinho Bom Claro Legal Coloquei Pronto Pronto Você fez bem O seu policial aqui não é um cachorro Sabe Ah Tá Só falta agora Eu Em frente ao espelho Não é Espelho cintilante Que me reflete Bom trabalho eu Ué Sou só um pouco convencida Me olho no espelho Numa situação como essa E digo Bom trabalho Garota Tá mandando Ver Ah Eu não posso sair também Oh Pera Eu tenho um spray Spray Posso usar ele aqui Pra deixar embaçado Isso Perfeito E agora é só ficar na frente do espelho Vai ficar perfeito O espelho tem gotículas nele Então se eu mostrar um reflexo embaçado Vai ficar embaçado Isso Tá igual Tá idêntico agora Agora tudo na sala está simétrico Alguma coisa na sala se moveu Fazendo um som muito alto Boa Sarah Vamos olhar lá fora Eu sumi Ok Vamos embora então Uh As barras sumiram Legal A passagem está aberta Vamos pra lá então Calma Na real A nau não pode sair Pra lá né Ah tem uma chave aqui Tem algo no chão Hum É uma chave Tem uma etiqueta Miau A chave para a cozinha Ah Oh Paramos pra pensar Cozinha é o único lugar Do primeiro andar Que a gente ainda não viu Já que essa chave está aqui Então A nau não teria como Entrar sem quebrar a janela Mas deveríamos checar Mesmo assim Yup Melhor ser simples E metódica Na sua investigação Sarah Legal Eu estou tentando ser metódico Por exemplo Vamos investigar todas essas portas Tem uma porta preta Trancada Uma salida parece mostrar Uma parada de número digital Digitar um número Todas elas são assim Tem uma grande porta vermelha O número 9 está exibido Acima da porta O que esse número significa? Ah Eu não sei Vamos voltar então Vamos lá para o refeitório Finalmente A sala da cozinha Esse é o último lugar Que nos resta Oh A luz voltou Legal Pera A luz já tinha voltado Há muito tempo Qual o meu problema? Calma lá Calma lá A porta A porta da cozinha está trancada Mas eu vou usar a chave E agora eu posso entrar na cozinha Yeah Cozinha Vamos lá Não Como que ela entrou aqui? What? Como que ela entrou sem a chave? Eu devia se espetar Mas Se afaz Por favor Ei Se acalma Não Você mesmo Por favor Sai daqui What? Ok Ok Tudo bem Por que vieram aqui? Por favor Vai embora Sarah Mas Eu estou com medo Miau A não Está muito irritada Ah Perguntar os seus motivos Estamos todos do seu lado Não vamos fazer nada Não Qual é? O que que aconteceu? Como se você não soubesse Eu não sei Eu não vou entregar a professora Mas Garota Ele Ai meu Deus do céu Ah não Não quer que ele seja levado Cara Ok Vamos Que barulho foi esse? Ah Eu poderia tentar acalmar ela Ou trancar a porta Para ela não fugir Mas não Vamos tentar acalmar ela Se acalma Por favor Ah Então saia Que eu me acalmo Ah Não adianta cara A não não quer que seja levado Ok Tranca essa porta aí então Não vamos deixar ela fugir Agora Mais ninguém pode entrar Para falar com a gente Tá legal? É Vai Fala Vocês realmente Não vieram aqui Para roubar o professor Sim Não viemos Por favor Acredita na gente Ah Eu vou 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 Já que é você Saura Eu vou acreditar Vá 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 Bom então Podemos nos aproximar Você colhe essas costas na porta E fica quieto Tá bom Coitado Cage Saura Por que você veio aqui Precisamos acalmar ela de algum jeito Ah Eu estava preocupada com você Estavam despreocupados contigo Então Viemos te procurar Estavam com medo Do que os sequestrados Podiam ter feito com você Saura É verdade Eu Sinto muito por causar Tantos problemas Ah Eu esteve escondido aqui o tempo todo Com as luzes desligadas Já que Se os sequestrados vissem Eles não viriam até aqui Ah Você Não estava com medo Ou melhor Mais alguém veio É melhor Durante esse tempo Mais alguém veio Não Ninguém Vocês são os primeiros Mas Como que você entrou aqui Se alguém tivesse entrado Seria um alvoroço É Agora Acho que podemos falar normalmente Não É difícil falar coisas assim Mas Aham Entendo Eu sei Que o que eu estou fazendo É errado Sabe Tudo o que eu fiz Foi Só causar problemas Eu não deveria Agir assim pra sempre Eu sei O que que eu faço Eu tenho que Persuadir ela Você deveria Largar essa caixa Acho que é a melhor coisa Que você pode fazer Por que que você não solta Essa caixa Isso é impossível Eu não consigo Eu tenho que Persuadir ela Meu Deus do céu Ok Contar pra ela sobre o dia Não Você sabia que Apareceram escadas Para o segundo andar Aham Quer dizer Uma saída Não As salas de lá Estão cheias De armadilhas Enquanto Te procurávamos O Jim foi trancado Em uma jaula Graças a você Viu O Jim É Foi Ele ficou muito Assustado Isso foi Culpa minha Não é É Foi Agora larga essa caixa E passa pra cá Eu sei como se sente Nao Eu sei mesmo Mentira Eu não sei Eu só tô inventando Pra poder pegar a caixa De novo Porque meu Deus do céu Você é uma maluca Mas Você não pode Expor as pessoas Que estão vivas Ao perigo também As pessoas Que estão vivas Isso quer dizer Ai meu Deus Nao Isso vai doer Mais em mim Do que em você Mentira Vai doer Só em você mesmo Mas Professor Mishima Está morto Nao Aceita isso Por favor Gostaram da tua ação Eu não ia gritar numa hora dessas aqui em casa Verdade Claro Eu fiquei Perguntando coisas pra ele aqui Enquanto estava escuro Mas Acabou que o professor Não falava nada Não importava o quanto Ocupado estava O professor Que eu Conhecia Sempre respondia as minhas perguntas Com Um sorriso Cara Isso é tão Eu não sei explicar Eu estava Pintando Um retrato Do professor Que eu Queria dar a ele De Presente Sabe Mas Não posso dar mais Isso não te impede De terminar ele E daí Ele te ensinou Tudo Sobre arte Sobre estudos Sobre muita coisa Importante Quem conhece O professor De um jeito melhor Do que você Mesma Apenas calma Garota Meu Deus Nao Você deveria Voltar viva E terminar Esse retrato É Motivação Eu Eu Quero Terminar Ele Até Finalizar Aquele quadro Eu Não posso Morrer Isso É Triste Mas 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 Essa caixa Eu vou Soltá-la Agora Ei Finalmente A porta Está aberta Você devia ir Ver a Raquel Ela Ela era Ela era Quem estava Mais Preocupada Com você Tá Tudo bem Me desculpa Pelo que eu disse Senhor policial Bom Vamos dar o nosso melhor Agora também Certo Legal Começando pelo mais óbvio A caixa Bom Sarah Se não quiser olhar Pode virar o rosto Dentro Está o professor Não é Não Eu vou olhar Vai que não tá Tem outra coisa Investigar todos os cantos e recantos É a única coisa que eu posso fazer Você é incrível mesmo Estou aqui na caixa E a tampa abriu com facilidade Ai meu Deus Por favor Não me dá um susto Hã? Não tem Nada na caixa Eu sabia Eu sabia que ia ter alguma surpresa Ai meu Deus O que tá acontecendo aqui? Será que a Nau levou a cabeça Ou escondeu ela? Não há dúvidas Está vazia A Nau estava Protegendo essa caixa Mas Não tem nada nela Onde o professor Foi? A Nau ainda está escondendo ele Eu acho Eu sinto isso Mas por que? Não me diga que A Sarah ainda está escondendo ele Algo tão grande Não tem como Não é? Em algum lugar Ela pode ser posto Em algum lugar A cabeça Tipo Num armário Sei lá Não concordem ainda Eu não sei mais O que é verdade E daí? Nem sequer Sobre a morte Do Mishima Ua what? Ha Que rá foi esse? Como assim Você não sabe Sobre a morte Do Mishima É c... É cacei cabeça Só senti vontade De falar isso Ah cara Não me vem com essa Por favor Eu já sofri demais Nesse jogo Não... Não... Cria história Rizzo Era isso Se o Mishima Pudesse reviver Como ela Apenas colocando A cabeça de volta Tenho certeza Que a Nau Ficaria feliz Será que ela acha Que dá pra ressuscitar ele Do mesmo jeito? Isso é loucura Cara O Mishima Não era um boneco Né? Mas Eu tenho certeza Que consegue Distinguir A diferença De uma criatura Pra um objeto Pra saber Se ele era um humano Como nós Ou não Saren Não Não adianta Se preocupar Vamos continuar Procurando A verdade Tá legal Eu... Eu não vou Meio pra vocês Eu tô com muita Suspeita De que tem uma Cabeça Nesse armário Azul Aqui Que parece um Freezer A geladeira azul Tá vazia Aqueles pra lá Opsi A sala tá Climatizada A geladeira Tá vazia Tá tudo vazio Armazenamento De utensílios Mas eu não vejo Nada parecido Com panelas Hã? Que caixa é essa? Por favor Use como desejar 361802 O 61 e o 2 Estão marcados Hã? Se eu tenho Uma caixa Longa e estreita Ok Isso é estranho Mas bom Eu acho que Eu já investiguei Muita coisa Aqui hoje Não tem mais nada Que eu possa fazer Não é? Já procurei Em todo canto Tudo que é possível A geladeira tá vazia Não tem nada Dentro da caixa Irritada Por ter um mistério No ar É Faz rá rá Pra sua cara Pálida Ok E por você tremer Por ver um cadáver Uma pessoa caída no chão Enfim Eu acho que isso é tudo Por hoje Pessoal Já tem muita coisa Que aconteceu aqui Esse jogo tá insano Tem muita coisa acontecendo Eu preciso Pôr os meus pensamentos No lugar E respirar um pouco Pra Saber como seguir Daqui pra frente Bom Eu acho que é só Eu quero agradecer Os membros Phantom Thief Como sempre Ao Gasparder A Lubinha Tá aqui A Panapop Ao Colonel Rendar Jordana Garcia Rena Mamiya Kagui Sonokara Gil Joker Akira Henry Oliveira E a Panquequinha Obrigado Por todos vocês Também por acompanharem Até aqui esse episódio Eu não sei Eu tô perdido Eu tô com medo De isso daqui Levar a morte De outra pessoa Então Acho que tudo Que nos resta É esperar pra saber Muito obrigado Por assistirem Mais um episódio E nos vemos No próximo Your Turn to Die Um jogo da morte Pela maioria Música Legenda Adriana Zanotto